É vida que passa, é vida que ensina Que eu não devo perder meu tempo pensando em nós E quanto mais eu me pego pensando Mas o tempo passa, eu acho que isso é um sinal Que eu não devo perder meu tempo pensando em nós E a vida que corre tão rápida não para pra você E quando eu penso que podia ser nós Andando por aí embaixo dos lençóis Me paro pensando nos dias em que a gente era pra ser Um amor qualquer, um romance de novela que passa na TV Mas eu me encontro sozinha dentro desse quarto Enquanto você nem sabe que eu ainda quero sua presença Mas eu me amo mais, é o que importa Não importa, o tempo passa pra nós E pra você, passa o mais rápido Não pensa que eu esqueci quando você disse pra mim Que nunca ia me deixar e você me deixou na mão Agora eu me pego aqui escrevendo essa canção Você vai me deixar rir que eu nem penso duas vezes antes de escrever Rimando pras paredes sabendo que depois milhões de pessoas irão escutar Os lamentos que eu já sofri Fazendo você querer me notar Não tô nem aí que se exploda você e seu falso amor E todas as vezes que cê me jurou Me encontro sozinha pensando em nós Mas não devo mais porque nunca foi verdade Eram só lençóis Que cobriram tua verdadeira face Pra eu não enxergar o ruim que você era pra mim Pra mim Pra mim Não era verdade Era só lençóis Pra mim Não era verdade Não era verdade Não era verdade